Solstation, tenha experiência de mídia O futuro está agora Pronto, como é que está a tua situação mano? É o Manoel Nito Alves, membro da sociedade civil Devado ao Estado Social, autodenominado Movimento Revisionário É que o meu processo de crime Que encontra-se no Tribunal Municipal de Viana O Ministério Público absorveu-me E falta a decisão da juíza A juíza Cláudia Maria Mas continuo sereno, frio E não acredito na justiça do meu país Por uma questão de coerência Exato, exato Mas como é que está a correr o procedimento? Vai ser Obviamente tivemos a informação Que vai ser de novo julgado, não é? Acho que é dia 7 de agosto, não é? Sentarei concretamente No banco de rede Dia 7 de agosto Às nove pontos do Tribunal Municipal de Viana A responder o meu crime E o traje contra o Presidente da República O Ministério Público absorveu-me E falta a declaração da juíza Tudo depende da juíza Cláudia Maria Não das leis Porque a juíza também está sendo Em ordem da classe dominante E aqui a classe dominante É o governo de José de Alves dos Santos Isso é uma declaração Que forma de problema Poder judicial do meu país Mas como é que tu vês o sistema Legislativo angolano? Obviamente Nessas questões Praticamente Condenam, não condenam Como é que tu vês O sistema Legislativo Eu vejo o sistema Legislativo Do meu país Que o detentor Do sistema Legislativo São carrasco Do 20 de maio Fala do Rui Ferreira E do Cristiano Ander Um presidente Do Tribunal Supremo E outro do Tribunal Constitucional São carrasco Do 20 de maio Fazem parte Daquele genocídio Que enganaram Intelectual São detentor Do poder judicial Acha que vão dar Exemplo Da justiça Num país Democrático De direito Se eles Trostam Quando gostam De liberdade São assassinos Quando estivermos A falar de justiça Em Angola Temos que primeiro Prender Eduardo de Santo E a sua elite Que é a classe dominante Que não existe justiça Em Angola Fala-se Faltinho Melando Vitor Fala-se Fala-se Ricardo de Melo Fala-se De Ganga E fala-se 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 De Camulim Exato Mas agora Voltando mesmo No assunto Para as pessoas Que não se conhecem Do caso Tu foste julgado O que é que tu fizeste De fato Para isso O tribunal Que eles alegam Que tu fizeste Obviamente Eu saí Com liberdade condicional Me prenderam Em 2013 Quando mandei Fazer alguma Exerte Com dizeres Críticos Contra o governo Angolano A pessoa De José Eduardo de Santo José do Fora Carrasco Nojento Duitador Povo angolano Quando a guerra É necessária É urgente Em Angola Para mudarmos O governo Duitatorial Mas não Uma guerra De material Sem uma guerra Filosófica Política Para destruir Concretamente A classe dominante Que é a classe De Eduardo de Santo Eu continuo Sendo frio Cumpri dois meses De prisão Na comarca central De Luanda E saí Com liberdade condicional Pela pressão Do povo angolano E da ministria Internacional E da força Da sociedade civil Nacional E internacional Que lutaram Pela minha libertação Mas eu continuo Sendo frio Continuo com as minhas Atividades Que é o ativismo No tremo Pelo governo Do meu país E concretamente Para falar Do advogado Da associação Na pessoa Do Davi Mendes E Acredito também Na mesma organização Que eu faço parte De meus colegas Do trabalho Que é o Autodeterminado Movimento Revolucionário Exato Agora Falando no suporte Tu tens tido Falando Obviamente Tem o Advogado David Mendes E tem também O O O O O Sim Que estão a dar o apoio Falando na sociedade Na sociedade civil Angolano Tu tens tido Tens tido apoio Por parte Das instituições Da sociedade civil Quando falamos Da sociedade civil Angola A sociedade civil Angola A gente Continua Domesticar Contra as pessoas Independentes Que fazem parte Da sociedade civil Falo ao Munda E falo A Open Tossite A JPD Essas são E falo Associação Mãe Lívia Essas são ONGs Credíveis Eu falo também Da Fórum De Angelo Capuas Essas são pessoas Que defendem Direitos Humanos Em Angola Essas organizações De resto De outras organizações Não governamentais Da sociedade civil ONGs Foram Domesticadas Também Fazem o ativismo Para ganhar E fazer Comunidade E não Defende O povo Nem Mas também Compreendo Mas também Compreendo Por parte Desse governo Que tanto Esses dirigentes Corruptos Conseguem Manipular Concretamente Os dirigentes Dessas organizações Não governamentais Exato Uma pergunta Que o pessoal Pergunta Obviamente Tu és jovem Tu és jovem O que é que Te levou A entrar Nesta Leads Leads De ativismo O que é que Te incentivou A entrar Nesta Nesse sistema Do ativismo A realidade Do nosso Estado Angolano A realidade Do nosso Estado Angolano Concretamente É um motivo Que me fez ser Ativista Exclusão Social Discriminação Por parte Da classe Dominante Que é a classe Política Fala concretamente De José Eduardo De Santos Que rouba A esmada Ao povo E por parte Também Desses bandidos Que fazem parte Da classe Dominante Fala Dos comandantes Policiais Ministro Deputado E nós que vivemos No seguro Continuando De ativismo Para o bem Do povo Ao lado E concretamente O ativismo Angola São poucas As que eles Essas Mas como jovem Também Comecei a ler Livros Muito cedo Fale do Holocausto De judeus Tudo Angola Nuvem Negra E outros Livros Também Filosofia Política O Príncipe De Maquiavelo O Poder Político Também De Maquiavelo Otimizo A Arte De Guerra De Márcio Tudo De Maquiavelo Muitos livros Que eu fui lendo De Marte Magal De Mocomex Marte Lutertini São pessoas Que fizeram Dão Que sinto Numa Governação Do mundo Mas outros Saíram Mal Na história E outros Continuam Bem Na história Fala Lutertini De Mocomex Quem saiu mal Na escola É Maquiavelo Porque eu desenvolvi Completamente Aquela sua obra O Príncipe É o que me motivou Estudar Fazer leitura E exercer O que eu aprendo E Angola Falar de estudo Também Vai se ocorrer Para o parte Do Ministério Da Educação E Angola As pessoas não estudam Brindam Completamente Eu como Não faço Parte da classe De unidade Vou fazer A minha pesquisa E vou aumentar Pelo meu nível Acadêmico E concretamente Aprendi Mais uma E continuo Aprendendo Uma questão Da universidade Agora Falando Falando mesmo No sistema educativo Praticamente Os jovens Que se opõem A maneira De pensar Dos demais Praticamente Vocês são excluídos Completamente Da sociedade Porque Eu acredito Que você Praticamente Já nem está Estudado Não está Inserido Em nenhum sistema Educativo Ou não? Eu continuo A estudar No meu corpo Para ir Para ir Em um colégio Que sabe Que é o colégio Marius Mas também Não existe Liberdade De ensino Os próprios Pressores São domesticados Pelo Ministério Da educação Não existe Liberdade De ensino No país É uma utopia Em Angola Falando de ensino Grandes acadêmicos Que se dizem Ser intelectuais Passaram Em algumas Academias Angoladas Falam Da faculdade Agostinho Neto Falam Da faculdade Católica Quando fazem Parte da classe Dominante Eles não mostram Aquilo que aprendem E é um absurdo É um absurdo Nós falamos Que em Angola Tem intelectual Quando estiver Falando de educação Vamos falar De grandes Intelectuais Que passaram Em grandes Academias Revolucionaram O seu corpo Aí falam De Deus Sul Sul-Africano Falo concretamente O acadêmico Domingos da Cruz Falo Domingos da Cruz Só se tem Uma outra visão Fizeram a formação Em Angola Mas depois Tinha que sair De Angola Para ir a um outro Estado Aprender concretamente A ciência Como deve ser Como deve ser Exercida Liberdade De imprensa De expressão E é uma utopia Esses acadêmicos Angolados Mas falar De educação Em Angola Não existe Meu amigo Não existe educação E falando No sistema De comunicação social Como é que tu vê Qual é a tua opinião Como é que tu vês O sistema de comunicação social Em Angola Sobre o sistema De comunicação social Que é o Aqui em Angola Em Angola Não existe liberdade O poder da imprensa O poder da imprensa Pertence A classe dominante A rádio nacional O jornal da Angola Enfim A PTA Fazer parte A classe dominante Nunca publicam Uma teia Sobre a sociedade civil Autor denominado Movimento revolucionário E se publicam Publicam Algo que não condiz Com a verdade Não é? Sim Contra nós Contra os manifestantes Que são Arroacelos concretamente Conforme diz o senhor É mestre do Bartolomeu Que não tem vergonha na cara Um acadêmico Que fez formação Em grandes países Do mundo Hoje vem aqui Sendo ajudador Do José Eduardo Falar da liberdade De imprensa Em Angola Não publicam A matéria Dos partidos E da oposição Os deputados Da assembleia São burros E também São domesticados Pergando lá Porque defendem Esses frangos Na arca Não existe liberdade De imprensa Nem de inspeção Em Angola Continuo vivo Até agora Porque eu defendo A minha liberdade E consegui Dar um espaço Na sociedade Através da imprensa Nacional Internacional Mas falo Por meios De redes sociais E por Pistões Éticas E honestas Que eu sou De alguém Com pessoas Que conseguem Manipular Que conseguem Manejar Concretamente A imprensa E foram Publicando Concretamente O meu discurso O meu texto Sim Porque falando Nisso Praticamente Obviamente A comunidade Internacional Solidarizou-se Com o seu caso No IT E temos Nós também A Mangolet A Mangolet Rádio Shell Também tem dado O apoio Na divulgação Mas Não acha Que praticamente No teu caso A imprensa Angolana Não fala Não fala Do teu caso A imprensa A imprensa Angolana Não fala Que fala É só Uma rádio Privada Que é a rádio Despertar Que é a rádio Que dá Voz Em Angola Nos oprimidos Que somos nós A classe dominante Não nos dá Voz Na rádio Nacional Nem na PTA Nem no jornal Da Angola Tudo faz parte deles E concretamente Angola Só temos A rádio Despertar O Jornal Folha 8 E já não temos Mais Já não temos Mais ordens De comunicação Social Exato Exato Agora Falando Obviamente Vocês tem Batalhado Para a liberdade De expressão Por uma Sociedade Mais justa E sendo Jovem Sendo vocês Jovem Tem dado Tem praticamente Vocês tem Posto Exposto A vossa Vida Em risco Nesse Vosso Ativismo Como é que Tu vês O comportamento Dos jovens Mesmo Porque Praticamente Há muitos jovens Que em vez De fazerem Algo educativo Em vez De apoiar Metem-se Na bebedeira Ou Metem-se Inclinam-se Nas questões Partidárias Como é que Tu vês O comportamento Dos jovens Mesmo Na sociedade Angolana Falar Dos jovens Angolano Concretamente 99% Da juventude Angolana É concretamente Desorganizada 20% Concretamente Organizada Mas não Proceder A juventude Interpretam-me bem Por uma questão De ética O jovem Angola Concretamente Fala de jovem O jovem A força Amortiz De um Estado Mas esses jovens Deixam-se levar Pela classe Dominante Falo de governo De José Domingo Com maratonas O índice Do alcoolismo Prostituição Droga Esses jovens 99% Que eu não faço Parte dessa classe Dominante E são os filhos Do mesmo Ganhinho Desse executivo Que destrói Outros jovens Também Mas concretamente Eu tenho fé Acredito na existência De Deus Que essa juventude Irá lhe mudar E vai destruir Concretamente José Eduardo Do Estado E seu empenar Com certeza Agora Outra vez Vamos falar No vosso ativismo Obviamente Qual é o vosso Principal objetivo Atualmente Vocês querem Eu recebi Informações Que vocês estão A sensibilizar Os jovens E graças a Deus Praticamente Vocês já conseguiram Mobilizar Muito Muito Jovens Que Que no outro Que é o medo De falar Mas uma coisa Que eu vejo Nituavo Os próprios mais velhos Têm medo de falar Não falam Da história Qual é a opinião Que tu tens Acerca disso Eu começo Primeiro a falar Sobre os mais velhos É uma mentira É a África Falo Falo no continente Afrano Principalmente na África Subi-Sarano Dizendo que os mais velhos São os detentores Isso é mentira Essa é uma política Atrasada Esses mais velhos São baniros São isolentes São mentirosos Não mostram a verdade Não tem êxito O que falta No continente Africano Principalmente É a mola É a juventude Levantar a cabeça Mostrando Que somos capazes De governar Esse país E governar O continente africano Grandes pensadores Grandes pensadores Que fazeram parte Do pan-africanismo Falo de Falo de Cade Cluba Falo de O próprio Mabutu Sasekó O O O próprio Pai do Parafricanismo Que Os próprios Pais do Parafricanismo Que foram jovens Lutaram No continente Africano Mas Hoje Não estamos a viver Em África O que Os pais Do pan-africanismo Planearam Sobre nós O que estamos a viver Em África Agora É uma autopsia De nacionalista Do continente Africano E eu não me revejo Da união Africana A viver Continente Essa união Africana É uma grande Demelhante Que faz Aquilo Para ter Um semelhinho Econômico E Obviamente Falando Nos governos Não achas Que os governos Têm um papel Preponderante Na inserção Da cultura Da cultura Propriamente Angolana Porque praticamente Os jovens Eu digo jovens Mas também As instituições Praticamente Estão perdidas Em promover Coisas Que não tem Nada a ver Com a nossa Cultura E Eles têm Um papel Preponderante Têm uma chave Têm um papel Preponderante Na promoção Dos valores Africanos Não achas Que na sociedade Angolana Cada ano Que passa Está-se a perder Aqueles valores Angolanos Da história Também Completamente Está certo Meu amigo Mas Eu te digo Já que No nosso país Enquanto Estamos a discutir O problema É José Eduardo De Santo E seu Entelar Quando nós Resolvamos Os problemas Sobre a cultura Ética O poder Judicial O poder Executivo Têm que Instruir Primeiro O Eduardo De Santo E são Porque são Eles que Vêm com a cultura Da Euroásia A cultura Da América E culta Na população Do nosso Outro país Que é Angola Nós fazemos Parte do Contimento Afinal Nós somos Africados Nós temos A nossa Equilinha O nosso Car E temos A nossa Linhagem Nós somos Bantum Somos Autópolis Somos Indígenas E não podemos Seguir Completamente Da cultura Europeia Nem a cultura Americana Nem a cultura Asiática Mas aqui No meu próprio País Angola Invertece Tudo Principalmente A classe Dominante Que andam Com carros De luxo Roupas De gama De gama Perfumes Algumas No meu próprio Ativismo Não tem Espaço Na imprensa E sobre Esses Mais Esses Que nós Adivinávamos Na Canto Arthur Nunes David Zé Teta Lando Vambi Castro Matias Damaso Entre outros Alguns deles Foram mortes Outros Continuam Vivo Continuamos A seguir O seu espaço Mas também Esses Músicos Os atuais Afelmo Big Nelo Esses músicos São instrumentos De propaganda Do partido Do que Dê Esses músicos Também Tem que ter Cuidado Porque um dia Quando o povo Se revoltar E houver Uma insurreição Popular Eles também Não sofrer Pois Pois Porque o Martin Luther King Dizia Não existe Um neutro Numa ditadura E o neutro Não está a favor Do ditadouro E nesse caso O neutro Faz a propaganda Pela classe Dominante E eles vão se arrependerem Porque se mais São Paulo Não são dinheiros Exato Porque estamos a falar Por exemplo De Nagrelha Yuri da Cunha Esses Esses Praticamente São usados Para experimento Propaganda Não é? São instrumentos De propaganda Pelo partido No poder Esses músicos Não tem dignidade Esses que foram Que eles vieram Do segundo E onde eles nasceram E cresceram Aquela juventude Aquele povo Não tem água Não tem luz E deram 20 mil Quase As 15 mil E vão fazendo Vão fazendo propaganda Para a classe dominante Que é o poder Que é o poder De José De Adesão De Sérgio Esses jovens Esses músicos Eu considero Concretamente Como loucos Todos Não analisem Reagem por instinto Mas também Fazer Que eles Dêem Quando Um dia Irão De pagar Concretamente Isso aconteceu No Congo Depois da Caída De Mabutu De Sérgio Tecó Desde aquele músico Que fazia O que fazia O que fazia O que fazia O que fazia Exato 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 Agora Nito Voltando Vamos falar Um bocadinho No ativismo Mesmo No nosso ativismo Epa Praticamente Praticamente O governo O governo Angolano O MPLA Fazendo Essa justiça Contigo Praticamente Só está Criar Heróis No movimento Revolucionário E praticamente O movimento Revolucionário Está cada vez Mais forte E cada vez Mais coeso Como é Que tu Vês o movimento Revolucionário Daqui a 10 Ou 20 anos Meu amigo O autodenominado O movimento Revolucionário É o movimento Do povo E daqui a 20 anos Concretamente Eduardo De Santos Será destruído Por esse povo E esse povo Concretamente É o autodenominado O movimento Revolucionário Porque sempre Os movimentos Reivindicativos Conseguiram Destruir Completamente O ditador Porque quem estuda A história do mundo Nenhum ditador Perde eleições E nenhum ditador Sai do poder Por via de eleições O ditador Sabe por golpe De estado Ou insurreição Popular Ou ataque Cardíaco E esse povo Que é o autodenominado O movimento Revolucionário Uma organização Que instiga o povo A se revoltar Conte o governo Um dia É o âmbito Conseguir Destruir Esse bandido Com certeza Falando Falando nas embaixadas Mano Nós cá no Reino Unido Também temos sofrido Muitas injustiças Por parte das embaixadas Angolanas Das embaixadas Angolanas Espalhadas Na Europa toda Obviamente Tu estudando história E tu já estás abalizado Como é que tu vês o comportamento Das embaixadas Da Angola Na diáspora Se é que tens conhecimento Da estática Que eles fazem Que é para Praticamente Boicotar As comunidades As embaixadas Informar concretamente E vão Tendo ponto de vista Contra o governo Angolano Que esse governo É assassino As embaixadas De Angola Noutros estados Estão muito Doente lá É simplesmente Um comitê De especialidade Que os filhos Que estão lá Na Europa Aqueles bandidos Também Que o dinheiro De pagar Pelo nosso dinheiro Vão lá Para buscar O seu dinheiro E vão Afinando do documento Mas aqueles Que foram Na Europa Com divindade E honestidade São barrados São barrados Concretamente Inegados Nas embaixadas Com certeza Com certeza Outra pergunta Que aqui Nossos irmãos Estão a perguntar O que é que Achas Do Coriandu? O Coriandu O Coriandu Como faz parte Da classe dominante Pai de eleições As assassinos De Cassurio Cabrinho E de Ricardo Deveno O Coriandu Quero concretamente Limpar o seu rosto Claro Dizer não Coriandu foi músico Coriandu conseguiu O seu dinheiro Coriandu não fez mal A ninguém Concretamente Mas a velha dizia Sim Não existe Aquele que Aquele que cozinha A carne Se comer carne Costa é porque Quero Exato Esse bom exemplo Quer dizer concretamente Que O Coriandu Está fazendo música Porque quero E ninguém Está a lhe obrigar E nós sabemos Que faz parte da classe Dominante E também Dominante Um dia vai pagar O Coriandu não representa Nenhum músico Angolano E aqui agora Ninguém gosta do Coriandu Pois, pois, pois Mesmo até os poucos músicos Não é? Os poucos músicos Aqui não gostam Concretamente do Coriandu Simplesmente Só exploram O valor do Coriandu Mostram uma Faltidade Que gostam do Coriandu Quando quiserem Ausente Nem gostam do Coriandu Coriandu já Sujou a sua imagem Faz parte Da classe Dominante Nesses bandidos Nenhum filho Contenta A situação Filho do pai Acha-se que os filhos Do Caçul de Camulim Do Grana Vão se considerar Que os filhos Do José Eduardo Com certeza Com certeza Nunca vai acontecer isso Eles vão lutar Para destruir Completamente A classe Dominante Falando Falando na oposição Os partidos políticos Têm tido apoio Ou têm tido apoio Dos partidos políticos Da oposição Concretamente? Só em 2014 Que eu vejo Que Angola Os partidos Da oposição Já estão a se manifestar Porque Angola Nunca Não existia oposição Mas esse ano Em 2014 Estão a mostrar Que são mesmo oposição Mas até agora Continua também Numa incógnita Continua Numa incógnita Que os partidos Da oposição Me representam Porque os meus representantes Concretamente Não estão lá Na Assembleia Têm uma dignidade Caralho Sério que Muitos países Falam da cidade do sul Falam da própria Oclávia Onde os deputados Abandonaram a Assembleia E fica lá A classe hegemônica Os babidos A classe dominante Da Assembleia Mas também Aqueles entram Na Assembleia Apagando Os seus filhos Na Asa Vão fazendo Política Diplomacia Em política Para quem já Lê o livro O livro De filosofia política Conversamente Vai se tiver Para a diplomacia Quando ele está Entendendo a diplomacia Ele já fez força E já era o momento Da oposição A gente vai fazer isso Eu sou a liberadora Como o presidente do Estado Consegue manipular Concretamente Esse povo E consegue manipular A oposição Mas um dia Vai pagar Pela sua manipulação Que está fazendo Pelo sofrimento Desse povo E pelo seu Baquiavel Nós um dia Seremos o povo Angolano E nós vamos Lugar essa causa E esse deputado Que está na Assembleia Muitos deles Também serão Cobrado pelo povo E obviamente Nito Alves Agora falando Falando na tua Na tua Na tua personalidade Obviamente Tu encarnas Um nome Histórico Encarnas Um nome Histórico Na história De Angola Nito Alves As pessoas Muitas vezes Perguntam Será que É parente É parente Do Nito Alves O que é Que tu dizes Acerca disso Tu és mesmo Parente Ou Praticamente O Nito Alves É só um Acunho Praticamente Do nosso Malogrado E grande Angolano Nito Alves Eu sou filho De Fernando Batista E Adélia Chivonde O meu pai Foi concretamente Homólogo De Nito Alves E Adivinador De Nito Alves E me nominou Concretamente É o Manuel Chivonde Batista Nito Alves Como o próprio Nito Alves Sou o Xará De Nito Alves Com certeza Com certeza Uma mensagem De incentivo Também para Os angolanos Canadiais Porque aqui Na diás Para muitos angolanos Com medo Têm medo De falar Porque Ah vou voltar Em Angola Vou conseguir um cargo Não posso falar aqui Não posso falar aqui Outros são armados Que são revolucionários Mas chegam em Angola Eles dão um emprego E calam já a boca Uma mensagem Para esses irmãos aqui Que dizem ser revolucionários Mas são fake revolucionários Ou uma mensagem Para os angolanos Aqui que tem medo Que ainda tem medo De falar Aqui na diáspora Principalmente na diáspora Os angolanos Que encontram-se na diáspora Eu digo concretamente Para vocês Que Em Angola Aquela imagem Que vocês vejam Na TPA Internacional Não existe Angola É um dos países Mais desorganizados Do continente africano Só a classe dominante Hegemônica É que detém o poder Econômico e político Para vocês O inimigo Vocês estão na diáspora Fazem a vossa formação E defendem a vossa dignidade Se vocês estão Fazendo a vossa formação Quando virem em Angola Fazer a parte da classe dominante Não brincam com esse povo E nós os africanos Temos a nossa Esquilinha E a nossa cultura Temos os nossos princípios De ideológico Vocês que encontram-se Na diáspora Formam-se E continuam firmes Não baixuram Porque também tem Baixuradores Aqueles que fazem Parte do filho Terxigatuno Continuam vocês Na diáspora A fazer a vossa formação Mas com a vossa Própria dignidade Porque muitos Entre vocês dizem Eu estou aqui A se formar Quando virem em Angola Farei parte da classe dominante Farei parte do executivo Por isso vocês É bom Que saiam de lá Para vir em Angola Com uma dignidade Para destruir concretamente Eduardo de Sábio E seu em Belar Se viram com vossos currículos Só formando Na área X Na área ciclária Só faz parte Da classe dominante Que vai trabalhar O autóctono indígena Que está lá no estrangeiro Vocês O filho do pobre Do japonês Escutam bem Nunca vão conseguir Por isso Estudem E criem ideias Filosóficas Para destruir concretamente Eduardo de Sábio E apelo E apelo vocês também Quando está a acontecer Injustiça em Angola Tenham detalhes Embaixada Com isto E com a pedir A liberdade De qualquer um E pedir a justiça E paz E a tranquilidade Com certeza Com certeza Outra pergunta Aqui do nosso mano Como é que tu Vês A classe Vamos dizer A classe A classe econômica Praticamente Os europeus Os estrangeiros Estão a invadir Angola Completamente Estão a invadir Angola Completamente Praticamente Tem pouco espaço E também Para o incentivo Do governo angolano Troca o angolano Em detimento Do estrangeiro Como é que tu Vês isso Meu mano Em Angola Em política Não existe Almoço grátis Sim Os europeus Sabem Os americanos Sabem O ocidente Sabe concretamente Que Líder ditador José Eduardo de Santo Tem petróleo Democrático Com esses países Para não Me tirarem De puder E não existe Almoço grátis Esse mesmo Petróleo Que Eduardo Sim Almoço grátis Não existe Que Concretamente Quando houver Uma insurreição Popular Incluindo as Embaixadas Desses países Também podem sofrer Porque estão a negociar O sofrimento Do povo angolano Com o petróleo Líder ditador Tem petróleo Democrático Para o ocidente O ocidente O ocidente Sabe disso Que O agro O agro O agro Tem um O agro Tem um Bandido Mas como Explora o petróleo Não podem falar Isso agora Só depois De uma insurreição Popular É que Eles vão Abrir a boca E eu Continuo Serendo o frio E vou Continuar A defender A minha Dignidade A minha Posição A coerência A ética De não Ser bajulador Conforme Muitos políticos Em Angola E ativistas Vão bajulados Na imprensa O problema De Angola Sai identificado José Eduardo De Santo E seu Empelar E o ocidente Sabe disso Ele só explora O petróleo Porque temos Líder Dictadores Mas o petróleo Para ele Para o ocidente É democrático Com certeza Com certeza Outra pergunta Aqui do nosso Mano Como é que Tu vezes Essa febre Essa febre Desnecessária De Big Brother Angola Big Brother Coisa que Coisa que Tá nos irritar Aqui na Europa Como é que Vocês estão a ver Em Angola Mano Concretamente Falar dessa Brincadeira É verdadeiro Aquilo não faz Fato da nossa Etnia Da nossa cultura Do nosso Clá Da nossa Da nossa Origem Aqui na cultura Europeia Americana Asiática Daqueles Brancos Não está A ser Racista Mas Lá na Europa Branco Eles chamam Branco Eles chamam Negro Completamente Sim Sim porque Uma coisa Uma coisa Uma coisa Que não está Epa Tá bem Como é que Eu te chamo Já me esqueci O nome Larama Ou Larama Ganhou Tudo bem Entende-se Agora Até o ponto De fazer passeata De ser considerado Um comum herói Epa É uma coisa Uma coisa Inaceitável Na sociedade Angolana Então Isso faz nos ver Uma pergunta Que eu faço Também mano Isso faz nos ver Que a luta Já não é só Com o MPL É mesmo Com a própria Sociedade Angolana Também Que está Completamente Dispersa Eu vou responder Concretamente Essa questão E muito bom Encontraste uma pessoa Série para te responder Quando tivemos A falar De um povo Totalmente Desorganizado Começa Pelo líder O líder É que é Concretamente Desorganizado Que é o José Eduardo de Santo O MPL Conseguiu Destruir Completamente Esse povo O povo Angolano Ainda encontra Se no Descuratismo Quem tem O poder Da imprensa Manipula Concretamente A mente Do povo E Eduardo de Santo Tem isso Conseguiu Destruir A mente Desse povo E mais um dia Quando vê Separação Do poder O povo Em Amor Estará Maduro Aquele jovem Que ganhou O que eu chamo De brincadeira O tal De Larama 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 Tem Tem que estar Porque Agora Muitos lutam Para ter O dinheiro Do banco E ter O dinheiro Do Boris E defender Os Sessão Marca Nós Estamos Angolanos Ficando Autóquilo Indígena Continuam Serendo Frio E não Acredito Na brincadeira Desses jovens Desses líderes Que Não tem Épica Exato 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 Falando Outra pergunta Aqui do nosso Mano Joaquim Francisco Como é que Jotempelar Como é que tu Vês a Jotempelar A Jotempelar A juventude De Jotempelar A juventude De Jotempelar Entre eles Também Já Já A desorganização E a confusão A Mola Ele está A pegar Aquelas crianças De 13, 12, 14 Para fazerem parte Da Jotempelar Porque eles que faziam parte Estão a se retirar Falo concretamente Do ex Meu vizinho Que agora Encontra-se fora Da capital de Luan Era da Jotempelar Abandonou a Jotempelar E adquiriu Ao partido da oposição Unida E a Jotempelar Concretamente Já não tem política Nem do clube De Jotempelar Dê-la conta Que os mais velhos Que estão ali Só estão a roubar O dinheiro do povo E estão a maltratar Os jovens Voltando No movimento revolucionário Praticamente Vocês foram Completamente escolhidos Da sociedade angolana E vocês Praticamente Todos já Lhe trabalham Nem estudam A maior parte Não Somos discriminados Nas escolas Nos emprego Em várias Organizações Em vários locais Mas é aquilo que eu disse Continuamos Serendo o fim E Deus vai brigar Nessa causa O que é que acha Da Mangolet Rádio Show E da Mangolet TV Já agora Conforme eu já disse A Mangolet TV É uma imprensa Crédita Que tem dado Abertura Aos ativistas De vários estratos Social Que encontram Em outros países E é muito bom A divulgar Concretamente Os problemas De Angola Só com a imprensa Nós vamos conseguir Descredibilizar Concretamente O governo Angola E uma imprensa Independente Obviamente Porque a Angola Praticamente A imprensa Está toda vendida Não é? A imprensa De Angola É subordenada Por José De Águia De Sábio Estão vendindo Essa imprensa Jornalista Estou dizendo Só temos Três órgãos De comunicação Social Independente Nos outros países Angola Aqui a Rádio Descretário O Jornal Folha 8 E o Clube Capa E o Bac Angola De meu amigo Raffaele O Bac Só De resto Nós nos revejo E nós Fazemos Um jornalismo Credível Fale Da TPA Rádio Nacional Que é Instrumento De propaganda Mas fora De Angola Temos Vários órgãos De comunicação Social Como por exemplo Eu estou a falar Que tempo De privada E da liberdade É o povo Angolano Con certeza Que é a Mangolet TV Outra pergunta Aqui do mano É se falando A Mangolet TV mano Esta é a plataforma Uma plataforma independente Também para espalhar A verdade A nível internacional E poder dar Dar aquele apoio Também Na sociedade civil Angolana Porque Angola Precisa De órgãos Independentes Que primam Pela verdade E por isso É que nós estamos Aqui mano E também É um grande abraço Pelo elogio Já agora Não é E nós estamos Aqui Tanto na Mangolet Rádio Show Como na Mangolet TV Mastangolan Vungi Catatembo Este é que é o grande Objetivo Espelhar a verdade Na nossa Na nossa sociedade Angolana E também A nível internacional Falando Tem aqui outra pergunta Da Maria Janete Pergunta Como é que tu vês O partido Casa Vieram com tanto Vieram com tanto Fugor Praticamente agora Estão a morrer Como é que tu vês O partido Casa Eu sou de opinião Que Angola Não tem que surgir Mais nenhum partido Político Enquanto não conseguimos Destruir o Zé Diário do Estado Diferente lá Estes partidos Simplesmente As pessoas querem Ser ministro Querem ser deputado Querem ter um encargo E criam partidos Para conseguirem Também sobreviver Ter os seus Trânsito na Arca Eu não me revejo Em nenhum partido Oposição E nenhum partido Angolano Mas sou fanático Da polícia Dos dirigentes Do bloco democrático Que não tem Assinto na Assembleia É de fazer política séria Outros partidos Concretamente Eu falando do Casa O Mito A TRS Eu não me revejo Eu não posso Concretamente Fazer parte Dessa brincadeira Dessa oposição Voltando de novo Na tua acusação Será Vais comparecer No tribunal Dia 7 de agosto Não é? Dia 7 de agosto Que é numa quinta-feira Quando for 8h30 Eu estarei no tribunal Municipal Desenha A pedir A minha libertação Porque vai houver Uma manifestação O povo Estará lá A dar força Aos Com certeza Outros ativistas Todos nós Dando Muito obrigado E mais uma vez Um grande abraço Nós vamos estar em contato Para saber mais informação Acerca da tua compareça No tribunal Dia 7 de agosto Vamos estar em conexão E também vamos poder informar A comunidade internacional Porque a comunidade internacional Não para de falar do teu caso Muito obrigado E um grande abraço Para todos Ok Diretamente de Inglaterra Para o mundo Este é o grande objetivo Trazer a verdade Trazer a verdade Na nossa sociedade Primar pela verdade Jornalismo independente Isto é que é a verdade Por isso Fiquem ligados Alfa Coabo Na Mangolet Radio Show Soul Station Have a media experience The future Is now ODF Rouro ODF ODF RE RAGE GRANDE OPIN dancing try d